Voltamos para o terceiro bloco, convocando a hora da revisão. E antes eu queria mandar um abraço para o Wagner Cavalcante do Procura Oficina, que está sempre com a gente, ajudando aí o nosso quadro a promover mais e a trazer mais informações para os motoristas no dia a dia, né? Que é bem útil sempre. E agora a gente vai ver a limpeza de radiador. Confira! Olá pessoal do 100% Motor! Hoje vamos iniciar uma sequência de matérias sobre limpeza de radiador e as consequências que provocam um carro com radiador sujo. Então vocês vão acompanhar com a gente o que tem que ser feito passo a passo em várias etapas. Vamos lá? Quanto ao teste de estanquedade do radiador e vazamento, não vamos ser efetuado agora. Vamos fazer primeiro a limpeza do sistema de radiador como será demonstrado para vocês. removendo-se a tampa do radiador, vai ser colocada a bomba para fazer que ocorra a pressão no sistema. Remova-se a mangueira superior do reservatório para remover a água. Tampa o reservatório com o dedo. Esse procedimento é mais para poder remover toda a água que está dentro do bloco do motor no reservatório para adiantar o expediente. Como se pôde constatar, foi removida toda a água do sistema de radiador e do bloco do motor com o auxílio da bomba e pressurização. Agora vamos fazer a limpeza com água de rua, que não é recomendada para ficar no bloco do motor devido ao cloro que existe na mesma. Vamos lá? Então, no caso aqui, nós pegamos a água da rua, colocamos no reservatório, para que ele faça por arraste a limpeza de toda a água suja que está dentro do bloco do motor e no radiador. Então, agora vamos funcionar o motor. E se o carro tiver proveniente de ar quente, liga-se o ar quente, que é para poder limpar o radiador do ar quente na parte interna do veículo. Acompanhando agora, você vai ver que alguma sujeira do bloco do motor ainda vai sair durante a limpeza, com o motor funcionando. Como você pode ver, a água do radiador está limpa. Agora vamos desligar o motor de novo e fazer a remoção da água do bloco do motor para ver se saiu toda a sujeira. No caso agora, foi fechada a água que vem proveniente da rua. Vamos fazer a remoção do restante de água que está no interior do bloco do motor. Essa água está sendo removida de dentro do bloco do motor. Como foi removida toda a água proveniente do bloco do motor e do radiador, vamos voltar a água da rua para remover algum resíduo que ficou ainda na parte interna do bloco do motor e do radiador. Como você pode ver, mesmo limpando o bloco do motor, ainda sai sujeira. Tem veículo que você chega a fazer até três ou quatro vezes essa limpeza para que ocorra a limpeza total do sistema. Aí no caso, volta a montar a mangueira no radiador, roda-se um dia ou meio-dia e repita até que fique completamente limpo o reservatório e a água do radiador. Após a limpeza, vamos remover toda a água do sistema, do radiador e do bloco, adicionar aditivo dentro do reservatório e água desmineralizada, porque a água que está dentro do sistema aqui, ela contém cloro e ela prejudica tanto o bloco do motor como o radiador. E água de poço não é recomendável, porque a água de poço tem materiais pesados. Então você tem que sempre usar água desmineralizada. Seria a água que vende para colocar em bateria. E o aditivo, você sempre pegar um aditivo de procedência, na dúvida, pega numa revenda autorizada que você vai ter certeza de pegar um aditivo que foi testado pela montadora. Esse aditivo você não corre o risco de colocar uma água com tinta corante no teu radiador. No caso desse veículo, para você fazer a remoção do ar do sistema de arrefecimento, você solta o sangrador aqui lateralmente do radiador. Tem outros veículos que é na parte superior, quer dizer, cada caso é um caso. Isso aqui é uma bomba d'água para você ter noção de como que funciona. Esse rotor aqui, no caso dessa bomba d'água, ele é em alumínio. Não dá tanto problema. Tem bombas d'água hoje para aliviar peso que elas são em plástico. Ela costuma quebrar o rotor e ela gavita. A bomba vira e o rotor não vira. Ou ocorre também oxidação na parte interna dela e provoca vazamento. Tem muitas pessoas mais antigas que costumam usar óleo solúvel no radiador. Hoje isso não dá para ser usado. Devido à mangueira, hoje ela não aceita o óleo solúvel. Então você elimina. Tem que ser exatamente o aditivo que nós recomendamos para vocês. Sempre aditivo de boa qualidade. Nunca óleo solúvel ou alguma substância maravilhosa que inventam por aí. No caso agora, vamos demonstrar para vocês como que faz o procedimento de teste da tampa ao radiador. Seria colocar a tampa no equipamento de medição. Com a bombinha de pressão, você vai dar pressão na tampa. Você vai ver que ela teria que manter aqui um bar de pressão e ela não está mantendo. Ela está caindo a zero a pressão. O problema é que a tampa está com problema. Às vezes você pega uma tampa nova, também está com problema. De cada dez tampas, você vai achar uma tampa boa. Então sempre pegue uma tampa de procedência. E no caso seria até interessante no seu mecânico pegar um equipamento desse para fazer os testes antes de montar no reservatório. Numa futura matéria, iremos mostrar para vocês como que funciona a máquina de fazer a limpeza do sistema de radiador. Para que vocês conheçam esse equipamento. No caso seria a mesma função dessa aqui, somente quem usaria o procedimento é uma máquina que faz o bombeamento da água e a remoção do sistema de aditivo velho do radiador. É isso aí pessoal. Essa é a Hora da Revisão. É com você Itaís.